Começam as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo e Internacional no sábado, Juventude e Grêmio no domingo. Além disso, teremos o Aimoré em campo, o Aimoré pegando o Caxias, que foi a terceira melhor campanha na primeira fase. O Caxias é um time muito regular e o São José contra o São Luís. O Internacional chega nesta fase em alta, está bem. E mesmo se usar as reservas em Novo Hamburgo, entra em campo com o favorito. O Grêmio é o bambambã do Campeonato, favorito é o título, o grande favorito é o título. É uma máquina de fazer gols, anotou 29 em 11 partidas. E mesmo em Caxias do Sul, joga como um grande favorito, porque o Juventude não vai bem. O aproveitamento do Juventude em casa é de 22%. O time tem quatro derrotas no Giacone, uma vitória apenas diante do Avenida, por um minguado 1x0, quando o Avenida já estava rebaixado, e uma vitória. O Juventude tem tradição, tem camiseta, mas está faltando futebol. Meus favoritos, portanto, para esta rodada são Internacional e Grêmio. Os outros dois jogos, seja lá o que Deus quiser. Bom final de semana a todos. Tchau. 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 Obrigado.